Música Mano, o zack me solou O zack me solou Ah sim, eu tô sentindo a fight daqui, não sei se tu tá vendo O zack me esfumou, pô E caralho, ela jogou What the fuck Ele jogou a Tristana Mano, você viu? A Tristana jogou 3 negros na minha bença A Tristana jogou